Olá pessoal do canal da Vovó. Hoje vou trazer uma receita antiga que a minha avó já usava, mas que não é receita da Vovó, é a receita da Cleópatra. Viveu no Egito. Eu estou fazendo aqui um soro, que é um soro de erva doce, feita com solução fisiológica e óleo de amêndoa, sendo que o soro que a Cleópatra usava era feito com erva doce e endro. Como eu não tenho endro, eu substituí pelo óleo de amêndoa, para que você fique com um colo hidratado, bonito, mesmo que você já tenha uma certa idade, você não vai ter problema para colocar um decote. Por quê? Porque você vai cuidar dos seus seios, né? E aí, essa mistura aqui, o que que eu fiz? Eu coloquei dois pacotes em meio litro de soro, deixei sete dias na geladeira com 10% de álcool. Eu coloquei álcool aqui, coloquei os dois pacotinhos em meio litro e deixei na geladeira por uma semana. Depois, bati, tem que bater isso aqui e coar. E esse soro aqui vai ficar na geladeira. Quando você for usar nos seus seios, tem que ser gelado. Para que você tenha os seios firmes, você, além de usar essa mistura, você vai fazer uma pequena série de exercícios e fazer uma massagem suave com esse soro.